Pega a visão, vou escrevendo um bagulho agora, agora, agora Abri a porra da porta, meu amor não me deixa jogado lá fora No outro dia eu tenho certeza que ela volta Volta com o coração perdido, minha mão arranhando suas costas Faixa arrepiar, faixa arrepiar, lembrar dos teus olhos, lembrar do teu sorriso E do teu jeito de me amar, e de me mamar, e de me mamar Coloca sua boca lá na minha rola de quadro, sua bunda lá não para de empinar Faixa arrepiar, faixa arrepiar, lembrar do teu sorriso, lembrar dos teus olhos E do teu jeito de me amar, e de me mamar, e de me mamar Coloca sua boca lá na minha rola de quadro, sua bunda lá não para de empinar Quero você suadar na minha cama Fuma naquele que te deixa louca Gosta, ama, te chamo de piranha Eu gosto quando você baba minha rola Quero você suadar na minha cama Fuma naquele que te deixa louca Gosta, ama, te chamo de piranha Eu gosto quando você baba Faixa arrepiar, faixa arrepiar Lembra dos seus olhos, lembra do seu sorriso E do teu jeito de me amar E de me mamar, e de me mamar Coloca sua boca lá na minha rola De quatro, sua bunda lá não para de empinar De quatro ela não para de empinar pra nós Se der foto Profissional, na hora da cama Diz que ama e se toma os carros Leva toda sua grana e tu achando Que fez a puta se apaixonar Papo de amigo, preciso te falar Já namorei uma puta, sei bem como é Tem que bancar carro do bom Se não, ela mete o pé Sério, eu gostei de uma que me fez de mané Quer saber? Vou te falar como é que é que eu vendi meu carro Acabou amor O dinheiro sumiu, essa piranha me deixou O dinheiro sumiu, essa piranha me deixou E eu já namorei uma virgem, sei bem como é Ela sempre com insegurança com papo que tinha que ter hora certa Vivia chupando minha pique na ponta do pé E sempre ao cair o delírio, ela se troca e fica mansa Seu primeiro trago, seu primeiro orgasmo, sua primeira dose no copo de vinho Seu primeiro macho, seu primeiro surto, seu primeiro ciúmes, primeiro amorzinho Essa primeira linguadinha, eu fiz sua perna envergar Sempre nas preliminares, fiz você se arrepiar Então já que tá no ponto, se lambuza E aproveita Aproveita que essa pica é toda sua Monta aqui que depois pula Aproveita que essa pica é toda sua Pega, aperta e depois puxa Baixa e pia, baixa e pia Lembrar dos teus olhos, lembrar do teu sorriso E do teu jeito de me amar E de me mamar, nem de me mamar Coloca sua boca lá na minha rola de quadro Sua bunda lá não para de empinar E do teu jeito de me amar E do teu jeito de me amar Legenda Adriana Zanotto